Miau Miau A musiquinha entra Eu fui acertar pela zebra A breza me acertou A zebra? Vem cá filha da puta Vem cá Tá com medo? Eu tenho uma mesa agora Eu acho que não Eu preciso de vida Eu acho que se o Heitor morrer A gente perde o jogo